As chuvas dos últimos dias acenderam um alerta. Um raio atingiu a zona rural e quase fez duas vítimas. Produtores devem ficar cautelosos. É natureza de Deus, eu te falo lá. Ó, céu limpinho, ali já começa. Céu limpo. A imagem é impressionante e mostra o exato momento em que o raio cai próximo ao homem que registra as imagens. Pouco tempo antes, ele registrava com o celular que o tempo estava fechado. Agora, olha pra você ver como é que tá o mendorim. Aham, mendorim, véi. É possível ver um clarão nas imagens. José Omar de Oliveira é a pessoa que estava registrando o vídeo. Ele e um amigo estavam na serra, onde gravavam um programa de rádio. A gente tava lá dentro de uma casinha pequenininha, no nosso equipamento, falando no rádio com os amigos. E de repente eu saí pra fora e vi aquela imagem bonita, né? Um lado do céu é sol e o outro é a cidade de Midorim chovendo. Aí eu resolvi fazer esse vídeo. Os raios se formam nas nuvens cumulonimbus, cuja base é em torno de 1.200 metros. E o topo pode chegar até 15 quilômetros. Nós podemos ver aqui uma nuvem cumulonimbus e acima de 5.000 metros, praticamente, são granizos. As regiões aqui no sul de Minas, próximo ali de Minduri, região de Andrelândia, passando aqui pela zona da Mata Juiz de Fora. Tem um alto índice de raios e de dias de trovoada ao longo do...